Ai ai, como a vida é louca. Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 POR MESSA POR MESSA EU ACHO BALA DE... Ó, BALA DE M9SD Tava precisando mesmo pra minha pistolinha Opa, uma M9SD também Ô, agora tem duas M9SD Que isso Vamos ver se tem na mochila Não, nada mochila É Meio tenso aqui, velho Como é que eu vou sair daqui agora? Vou sair daqui rápido Antes que alguém me veja aqui Bom, pessoal Peguei minha bicicleta E tô indo rumo A Xerno Tô no... Ô, meu Deus do céu Ai... Isso aí, ó Vocês pediram um downhill Pronto, tô fazendo um downhill aqui de bike Ali em cima dessa montanha tem um... Opa Caramba, é aquele cara da... Buzina Aquele cara que tava com a lei em field Que eu vi aquela hora mais tarde Tchau, espero que eu não me atire Não vou matar esse cara não, velho Tô com preguiça Agora que ele me viu também Vai ser... Meio tenso Vamos pra Xerno Eu achei essa bicicleta aqui lá em... Como que chama aquela cidade lá Que eu capotei a... A SUV? Kamishovo? Eu acho que é Kamishovo Achei essa bicicleta lá Bom, pessoal Tô chegando em... Em Xerno E eu já escutei tiro dentro da cidade Foi tiro de Makarov Mas foi tiro E o Serdor vai rindo sair em 30 minutos Arão Então... Tomar cuidado aqui Olhar em cima dos prédios Ver se não tem ninguém Área industrial O povo gosta de lá Área médica Parece ser de boa Opa, vi zumbi correndo Sim, zumbi correndo Eu acho que vou subir naquela torre ali, velho Sim, pessoal Subi na torre E... Eu sei que é meio arriscado estar aqui, mas... Eu nunca subi aqui, velho Tem um cara com uma mochila... Uma Alice Pack Não vou conseguir ter visão dele Opa O que é aquilo que tá nas costas? Ele tá com um sniper nas costas? Opa O cara que tá atirando de Makarov Tá aqui ainda É... Porque o cara lá não conseguiu matar ele, não O cara que tá atirando de Makarov tá... Loucão, deve tá matando zumbi Porque... Vira e mexe, dá um tiro e para Eu acho que tá lá na igreja Opa É... Tem alguém ali Vai aparecer ali É... A motinha não tá ali, não Aquele lugar ali É... Explora uma motinha Quase sempre que eu ia ali A motinha tava ali Acho que o pessoal não... É meio escondido aquilo ali O pessoal não conhece Olha lá Opa O cara tá de Linfield Será que é aquele cara que eu passei de bicicleta agora há pouco? Caramba, chegou rápido aqui hein Que isso Faz nem 10 minutos que eu passei por ele Eu acho que já faz uns 10 minutos Eu acho que vai aparecer ali Eu acho que ele tá indo no hospital Se ele for no hospital... Sim... Vai, vamos bater esse vagabundo É cara Eu te poupei aquela hora Mas você veio ao encontrar a morte Não posso fazer nada Opa Nossa senhora, o zumbi que susto Você mata do pulmão, velho Aham Zumbi Isso é malabarismo, é perigoso isso Ainda mais esse negócio enferrujado aqui Vai pegar teto ainda Sai zumbi Hã? É, sei mesmo, zumbi desce Boa zumbi Muito boa Zumbi muito louco, velho Caramba, o bom que agora todo mundo me vê que eu tô aqui Eu acho que eu vou fazer... Ah não, zumbi Sai daqui Nossa senhora, tanto zumbi que tem aqui em cima Vai, vou descer Vai É Pelo menos se alguém atirar em mim Vai ter 500 mil zumbi me protegendo Ó, outro Hehehe Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, dê um joinha Se você gostou muito, adianta os favoritos Cuida da nossa fanpage do facebook Link na descrição E até a próxima Falou Que isso, zumbi Você deve ser uma escada de um modo engraçado Tchau, zumbi Tchau, zumbi